TOBY, ENTREVISTA Ele aparece envelhecido e mais fraco no seu último filme. Converso agora com o Wolverine. Logan. Ah, Logan não tem, mas eu posso conseguir um Johnny Walker Red que eu tenho no camarim. Me chame de Logan, o filme se chama Logan. Wolverine é meu nome de super-herói e agora eu sou um super-herói aposentado. Eu sei, aposentado e alcoólatra, por isso é que eu pensei que você estivesse falando do Whisky. Não precisa me lembrar disso, tá legal? Eu tô enrugado, meu fígado já não se regenera mais como antigamente. Minhas ressacas são colossais e se eu soubesse que eu iria envelhecer, eu... Eu o que? Fala aí. Eu teria colocado uma prótese de adamantium no meu... É difícil demais pra mim falar. Eu entendo. Pelo que eu vi na sinopse, você agora é motorista. Sim, eu preciso trabalhar. Motorista e alcoólatra? Psss, eu disse que eu preciso trabalhar. Taxista, Uber? Não, eu sou motorista do Professor Xavier e faço uns bicos. Do Professor Xavier? Ele ainda tá vivo? Tá bem gastinho, coitado. Se eu fosse da DC e não da Marvel, eu diria que ele tá só a capa do Batman. Entendo. E você com todos esses super-poderes, não conseguiu fazer um pé de meia? Sabe quantos super-heróis existem no universo Marvel? Sete mil. Hum, muita competição. E um emprego legal com o Tony Stark? Não rola, eu tô na Fox e ele na Disney. Ih, ainda tem esse rolo, né? Bate bola, jogo rápido. O que você diria numa entrevista de contratação? Eu tenho garra. Ai, um sonho? Um fígado de adamantium além do... Ah, você me contou. Boa noite. Alguém morre no filme? Quer mesmo saber? Eu sei que é spoiler, se você puder me contar, né? 10 real. Nossa, tá em crise mesmo, hein? Cinquinho, vai. Cinquinho.